PEDADE PEDADE Odeus da justiça Demonstre o seu misericórdia Acalfeita a decapitação Pedrado aos infiéis É isso que eles merecem Ter rolado como indigente Sem direito a funeral Ou a nenhum velório E assim será Dominação pela dor Engrandecimento pelo ódio Engrandecimento pelo ódio Com indulgência divina Demonstraturno e fiel O verdadeiro adorador Matéria e demonstre seu amor Destornado Pelo direito de não ter Alma fria Transforma em uma sublime de violência Demonstre sem medo O terror que você ainda pode causar Coração montesuado Rastece trações solitárias Transforme-se em fraco Compre o seu nevejo Alma de voz própria Desgraça Respetada Aos infiéis Demonstre o amor de Deus Compre o seu próximo Ação 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 A CIDADE NO BRASIL